Anos atrás, pouca beleza, hoje a novinha tá princesa Gata demais, R7, não é brincadeira, ela toca até minha meia meia Faz guitar em cima da meia meia, cortando de giro dentro da viela DJ Larcoste Pra ela, mó veneno, pancina, sandiga, devota por cima e dou chave de quebra Ela tocou, pra mim eu tem que ir, pra ela Pra mim eu tem que ir, pra ela Minha mulher começou a discussão, mas é claro nem dei atenção Eu peguei o meu celular, entrei no whatsapp, chamei meus irmão Perguntei onde era o rolê, que hoje a noite ia comparecer Na sequência eles deram risada e falaram que quer, logo você DJ Larcoste Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Ui, bate uma ótima, é o Mandela